Saudações de netpebáticas, sejam tão bem-vindos aqui ao meu canal do youtube hoje estamos aqui para mais um item só porque é por isso sabemos que servem estes vídeos é para dar a opinião sobre a nova atualização da loja de fortnite entretanto aviso-se novamente que a temporada foi mais uma vez adiada devido a vários motivos, mas pronto vai ser então dia 15 o evento ao vivo, uma segunda-feira, o que não estava nada à espera e a temporada volta então a fazer Season 3, volta então no dia 17, entretanto dia 16 temos a skin The Lose of Fruit, vamos ficar então com a Item Shop Tomba Pomba, ok vamos lá ver Temos aqui o Triton Nebuloso, temporada 4 muito fixe, porque esta muito fixe, e agora atenção que temos o Louis Jones e temos 4 estilos, portanto são 4 personagens dá para fazer um espetacular aqui, um squad fixe do Triton e ir caçar os nossos amigos depois também temos a Mochila Tritank é uma skin da temporada 4 que vale 2 mil 500 FBs, temos aqui também ouro em dobro, bastões de batalha de ouro massivo maciço, parte de conjunto à solta, lá com uma coisa destas dourada não iam ficar bem, não iam ficar nada bem temos então aqui 500 FBs, temos aqui a nossa Maria Ouro com estes nomes do olho no ouro da vitória portanto está muito fixe, temos também esta mochila aqui, ok, está nice muito nice 1200 FBs não dá para ver que skin é, mas pronto depois temos aqui a lâmina congelada ok essa lâmina é muito fixe eu por acaso curto bastante desta picareta 800 FBs, esta parte do conjunto Reino do Gelo e foi apresentada então no capítulo 2 temporada 1, afiada como o vento cortante para isto pertence aqui à nossa calafria não é, que agora tem calda da outra vez não aparecia calda agora já, e com as alzas fica aqui uma skin também muito porreira 1500 FBs, portanto 15 Paus em Reais não sei quanto é que isto vale e sei lá o que, 40 e tais não não sei quantos Reais isto vale Fury congelada portanto é um skin também muito bonito em tons de gelo e é para fazer parelha com a skin da malícia não sei se temos aqui mais alguma coisa depois Operações Snorkel, está de volta ok está fixe é uma daquelas skins da temporada 1 e 2 que já eram pouco mais elaboradas estamos a Magma foi o primeiro envelopamento animado que saiu no jogo está caso curto, está fixe toda a pomba ok nice temos aqui a artilheira gruta um dos pilotos um dos pilotos dos brutes 800 FBs ocupado este é um emote que eu gostaria de ter mas tenho um parecido portanto não vou comprar eu vou-me embora claro quando o jogo não corre bem o que é que nós podemos fazer? atirar o comando no chão atirar para longe se calhar a partir de televisão e gastar 200 FBs neste emote que custa então 2€ vou-me embora já deu-se já sabe se comprar alguma coisa neste item shop use então o meu código.netweb estando a usar o meu código que estão a ajudar a mim e ao canal e a todas as redes sociais sigam-me então nas redes sociais ponha o gosto deixe aí o vosso like se eu porquê vou o canal se os meus vídeos e o meu conteúdo vos interessar eu tento fazer as lojas sempre 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 na hora muitas vezes não é possível é verdade é essa mas saio no dia a seguir e pronto sigam-me no instagram vou lá deixando algumas novidades basicamente estamos aí portanto a temporada foi adiada e agora ainda tinha alguns desafios para fazer mas fica chato não é? fica muito chato netweb is off arrasem e aí